Essa vale dois pontos. Quantos tipos de quiconita existem? Valendo. Eu sei, eu sei. São sete verde, eca, amarelo vixi, azul apertado, branco anormal, pérola dotaite, anti, anti, ex, 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 ex. Absolutamente errado. São oito. Faltou uma, mané. Que tap. Cebola. A bola tá com você. Se você acertar, eu compro a sua revista. Tum, tum. Qual é a cor que falta? Gorducha, digo. Vermelho cebo nas canelas. Sensacional. Vitória do cebola. Valeu, Mônica. Deu sorte. Valeu, Mônica. Deu sorte, careca. Mas eu não desisti. Sei que vou tá arrumando grana pra sair com ela hoje à noite. Mas quem vai sair com a Mônica sou eu. Tá aqui, grana, meu velho. Valeu, Cidão. Ainda não acredito que você vendeu as relógios de homem pra sair com a Mônica. Que não, não. É só com ela. Vamos nós quatro. Quatro. Tá nervoso. É só falar na baixinha que tu descamba e vira o velho cebolinha. Ela não é mais baixinha. Podemos ir, mas tecnicamente eu ainda sou mais alto. Amor modifica mesmo as pessoas, né? Não, hein? Eu gosto dela. Só isso. Gosta? Vocês vão se casar um dia. Isso sim. Pala, Cascão. Esqueceu? Então, olha aqui. Mônica, 30 anos. Casadinhos, na página 236. Você liga, Cabeção. Isso aqui é um quadrinho, é? Quadrinho. É? Isso aqui é o quê, meu irmão? Manga é diferente, canha. Universos diferentes. E nós dois, universos, você continua trocando as letras. Ha, ha, ha. Você não toma jeito. Nem banho. Ha, ha, ha. Verdade. Ei, isso foi uma piada. Eu tomo sim. Quinze. Não longe dali. Puxa, que é bom. Que no fim, deu tudo certo. Ei, meninas. Obrigada. Você é um fofo até demais. Ai, ai. Acho tão lindo o namoro de vocês. Não é tudo. Uma coisa que vem da infância. É. Tipo, você e você. É, quer dizer. Nós não somos namorados. Somos só bons amigos. Ah, ficou vermelhinha. Fiquei? Relaxa, amor. Vamos pra casa. Nos produzir. É mais tarde. Ah, é mesmo. Tomara que você consiga o inverso. É, mas você sabe que o Lusco Fusculo está super concorrido. Sei se o Cebola não conseguir. Eu bato nele. Ah, ah, ah. Mesmo bom sabão. Ciné Marcos. Boa tarde. Ciné Marcos. Boa tarde. Boas. Você tem ingresso para o filme Lusco Fusco? Lusco Fusculo? Ingresso hoje? Ha, 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 ha. Ei, quer dizer. Parar de rir. Ei, quer parar de rir? Tenho ou não? Ha, ha, ha. Guardei um momento. Ho, ho, ho. Você tem sorte. Tenho os últimos quatro ingressos. Excelente. Fico com eles. Vou passar o número do meu cartão. Gente, esse foi o capítulo quarto. Assista o próximo capítulo. É no próximo vídeo. Tchau.